...despedidos do público, aterrissou de novo em um anjo caiu do céu. Ela vem mais poderosa do que nunca. Super poder de Angélica, Angélica Angelina. Angelinais, angelicais. Você não tá sentindo uma dormência nas pernas? É bom ser Angelina de vez em quando, dar uma purificada assim. Tô segurando aqui assim. Eu também sou desgraçado. Tô muito feliz. Eu gostaria que ela ficasse e talvez ela fique. Quem sabe? Fica aqui. Eu fico agora, tô aqui. Comendo esse pãozinho. Quero, depois. Ah, João, será que esse seu plano vai mesmo dar certo? Pra você ter alguma ideia melhor? Por exemplo, por que você não usa os seus poderes e acaba de uma vez com esse canalha? Negativo, negativo. Você tem que resolver. Ordem superiores. Nesta participação, o visual de Angélica tá fazendo a diferença. Dessa vez ela se produziu, contratou um estilista lá no céu, Chiquérrim, pra fazer uma produção completamente angelinal, pra poder estar aqui na terra bonitinha. Um anjo é bom, dois é ótimo, mas com a Angelina tudo fica bem melhor. Não é necessário, mas você que tem que resolver os seus problemas. Não é necessário, mas com a Angelina tudo fica bem melhor.